Neste momento, o Presidente da República assinará os seguintes atos. Medida provisória que dispõe sobre a organização da Presidência da República e Ministérios. A medida estabelece a estrutura da Presidência e dos Ministérios, priorizando a eficiência na gestão, sem a criação de cargos novos, o novo governo dará prioridade à população historicamente ignoradas, como os povos indígenas, e combaterá o racismo estrutural, a violência contra a mulher, a fome e o crime ambiental. Medida provisória dos R$ 600 para as famílias pobres do Brasil. O Presidente da República assina a medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 para todas as famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda vigente como primeira medida de enfrentamento à fome e à miséria. Medida provisória da desoneração de combustíveis. A medida prorroga as desonerações de combustíveis no Brasil. Decreto de armamentos. Em nome da segurança da população brasileira, o Presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. O acesso a armas e munições será reduzido e serão suspensos até edição de nova regulamentação e os registros de novas armas de uso restrito, novos caos, caques e novas autorizações de clubes de tiro. Combate ao desmatamento. O presidente da República assina decreto que restabelece o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em todos os biomas brasileiros, devolvendo ao Ibama seu protagonismo. Fundo Amazônia. O presidente assina decreto que restabelece o Fundo Amazônia e viabiliza a utilização de mais de R$ 3 bilhões de reais de doações internacionais para combater o crime ambiental. Garimpo ilegal. O presidente da República revoga decreto que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. Inclusão de pessoas com deficiência na educação. O presidente da República edita decreto que extingue a segregação e garante a inclusão e o direito fundamental de crianças, jovens e adultos com deficiência à educação. Participação social. Reforçando o compromisso com a democracia participativa, o presidente da República assina decreto que remove impedimentos à participação social na construção e definição de políticas públicas. Sigilo. O presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da administração pública. O presidente da República assina despacho que determina aos ministros de Estado que encaminhem propostas para retirar do processo de desestatização empresas públicas como Petrobras, Correios e EBC. Procatadores. Em homenagem à memória de Diogo Santana, o presidente da República assina despacho que determina que o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, elabore propostas de recriação do Procatadores, projeto que fomenta e incentiva atividades desenvolvidas pelos catadores de materiais recicláveis. Conama, o presidente da República assina despacho que determina que a ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima proponha, no prazo de 45 dias, nova regulamentação para o Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O presidente da República assina despacho que determina aos ministros de Estado do Clima proponha,